Música Dados divulgados pelo painel de leitos da Secretaria de Estado da Saúde repercutiram no plenário da Assembleia Legislativa. O deputado Sargento Lima, do PL, usou a tribuna para apresentar os números que mostram que o Estado conta com apenas dois leitos de UTI pediátrica livres. Das 92 unidades ativas para o atendimento de crianças, 90 estão ocupadas. Já em relação aos leitos neonatal, são apenas nove vagas disponíveis. Dos 206 leitos, 197 estão ocupados. Sargento Lima cobrou uma ação do governo do Estado para aumentar o número de vagas. Estamos enfrentando agora um gargalo de internações. Várias regiões do Estado já têm 100% de ocupação de leitos de UTIs. Graças a Deus, Joinville é a que apresenta um número menor, com 86% de ocupação. Mas isso não nos tranquiliza de forma alguma. Por quê? Porque nós acabamos recebendo pessoas que vêm de todas as regiões do Estado de Santa Catarina acabam afunilando Joinville. É necessário que você comece a partir de hoje, tomar uma decisão, uma postura diferenciada em relação àquela cidade, que é a cidade de Joinville, que absorve praticamente 60 municípios em relação a atendimentos, recebem ambulâncias do Estado inteiro. E hoje o que o governo está fazendo? Está ressuscitando a ambulância terapia. Nada mais que isso.